Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Olha a silhueta da sertaneja Marília Mendonça, que postou esta foto em seu Instagram de vermelho, porque ela disse, eu sou apaixonada por Manaus. Bom, ela fez um show na madrugada desse domingo, dia 10, lá na capital amazonense, ela fez um show. Bom, ela recebeu chuvas de elogios por ela estar bem bonita com esse look maravilhoso vermelho lá, homenageando Manaus e, gente pleníssima com o seu novo visual, Marília Mendonça tirou elogios de vários famosos que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, com essa alimentação aí, a Marília Mendonça conseguiu emagrecer e ela ficou muito bonita, né, gente? Bom, uma das pessoas que elogiou a Marília foi a Ivete Sangalo. Ela disse, gata demais essa galega. Bom, a Simone foi surpreendida pela interação do endocrinologista e nutrólogo da Marília. Bom, também no post, o nutrólogo da Marília destacou a determinação dela, dizendo, você é linda, sua confiança e atitude está chocando o Brasil. Corajosa, disciplinada, vai aceitar essa mudança que mudou tudo. Sou seu fã, disse o nutrólogo da Marília Mendonça. Bom, tá aí, gente, tem que ter força de vontade e determinação. Marília Mendonça está muito bonita, ela colocou esta foto no Instagram dela. Ela está se sentindo assim, né, gente? Que ela fez, ela conseguiu e hoje está plena aí, porque ela está gostando desse novo objetivo na vida dela, que era emagrecer, né, gente? Deve ter lutado bastante e aí conseguiu aí essa façanha, porque deve ser muito difícil. Não é fácil emagrecer de um dia para o outro, mas com força de vontade, igual fez Marília Mendonça, está aí plena e bonita, né, gente? Bye, bye. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem seu like, deixem seus comentários do que vocês acharam do corpo de Marília Mendonça. Ela está linda, né, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo.